Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Antes do anúncio principal do vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, para que o canal continue crescendo ainda mais. Beleza? Ian Blahovic considera que é o confronto mais difícil para o campeão meio pesado do UFC Alex Potan. Blahovic deu as boas-vindas à Potan na divisão dos meio pesados em julho de 2023 no UFC 291, mas perdeu para a Potan na decisão dividida. Potan nocauteou Iri Prorrasca para conquistar o cinturão vaga dos meio pesados, depois fez sua primeira defesa nocautear Jamal Rio no UFC 300 no mês passado. Blahovic ainda está convencido de que venceu o confronto inicial e adoraria ter uma revanche com Potan para provar que é superior. Se liga só que ele falou ontem em entrevista ao FNAC XVIL. Abre aspas, Alex Potan não é melhor lutador que eu e acredito que mereço a revanche. Quando ele lutou comigo, acredito que eu venci essa luta. Os juízes viram um resultado diferente, mas acredito que venci a luta contra ele e acredito que mereço a revanche. Alex nocauteou todo mundo, menos eu. Quando eu voltar, acredito que poderei lutar contra ele mais uma vez. Fecha aspas. Blahovic é o sétimo colocado no ranking dos meio pesados e não luta desde a derrota para Potan devido a lesões. O lutador polonês passou por uma segunda cirurgia no ombro em março e tem como meta retornar ainda este ano. Abre aspas novamente. Cada dia que passa estou melhor, mas ainda preciso de mais tempo para me recuperar e me recuperar corretamente. Então acho que minha próxima luta será no final do ano, não antes. Fecha aspas. Entretanto, Blahovic gostaria de ver Magomed Akalaev conseguir a próxima oportunidade pelo título e não pro Rasca, que Potan afirmou recentemente ser provavelmente próximo da fila. Quero ver Pereira contra Ankalaev porque é o adversário mais difícil para ele no momento. Porque não estou na categoria, porque estou fora por alguns meses. Ankalaev é o lutador mais perigoso para ele. Fecha aspas. Mas é isso galera, o que acharam dessas falas do Blahovic? Segundo ele, ele venceu aquela luta contra Potan, concordam? E falou também para Potan esquecer a rebancha com o Pro Rasca e enfrentar Ankalaev, que é o desafio mais difícil para ele na categoria. E aí, concordam? Mas é isso galera, o que vocês acharam de tudo isso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Podem te ler e se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho